O Cine Humberto Mauro exibe filmes indicados ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, A Chegada da Primavera e A Previsão do Tempo. E duas séries de grande sucesso mundial fazem aniversário nesta quinta-feira. Bom dia, mundo! Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2016. O Cine Humberto Mauro apresentará, a partir desta sexta-feira, os filmes indicados ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Serão 18 filmes que concorrem nas categorias Melhor Longa Metragem de Ficção, Melhor Longa Metragem Documentário e Melhor Longa Metragem Estrangeiro. Entre os filmes exibidos estão Chateau, o Rei do Brasil, famoso pela sua polêmica em decorrência ao tempo que levou para ser produzido, e Que Horas Ela Volta, que se tornou um sucesso instantâneo de público e crítica recentemente. A programação completa você acompanha nas próximas edições aqui do Bom Dia Mundo. E duas séries de grande sucesso mundial fazem aniversário nesta quinta-feira. No dia 22 de setembro de 1994, ia ao ar o primeiro episódio de Friends. A série mostra seis amigos tentando sobreviver à vida adulta em Nova York, e se tornou um fenômeno instantâneo. Recentemente, Friends foi eleita como a melhor série de todos os tempos. De acordo com alguns veículos especializados em televisão, um dos motivos para que Friends se tornasse esse sucesso mundial é de que a série conseguia captar um pouco da essência dos anos 90 e um certo ar de inocência que ainda existia na TV. Friends ficou no ar entre 1994 e 2004. Teve ao todo dez temporadas e 236 episódios. Em 2004, alguns meses após o fim de Friends, exatamente no dia 22 de setembro, estreava Lost. A série revolucionou o jeito de se fazer TV. Aproveitando a internet, os produtores lançavam episódios e conteúdos exclusivos para web e celular. O que acabou alavancando a audiência da série, que teve um dos episódios pilotos mais caros da história da TV americana. Foram cerca de 10 milhões de dólares apenas para o primeiro episódio. Pois é, e um fã de Lost acabou falando um pouquinho de sua experiência com a série aqui para o Bom Dia ao Mundo. Então, eu comecei a assistir Lost por causa de indicações de amigos meus. Eles me indicaram um enredo onde as pessoas caíam um voo e ficavam perdidas em uma ilha e elas tentavam sair. Mas eu pensava a princípio que ela só ficava tentando sair da ilha e não sabia das histórias da ilha e etc. Uma coisa na terceira temporada, sobre a iniciativa Dharma, é que eles começam a falar bastante sobre a história da ilha. Mas não foi essa parte que me intrigou. A parte que me intrigou mesmo foi no final da quarta temporada, onde eles acabam movendo a ilha de lugar e ela fica perdida no espaço-tempo. E que na quinta temporada é o tempo todo a ilha fica indo no passado, muito distante, depois fica indo ali por volta dos anos 80 e etc. E foi uma coisa que me marcou muito porque em vez de eles tentarem sair da ilha, eles ficavam tentando resolver os problemas internos da ilha. Mas de uma certa forma, Lost é uma série que eu particularmente gostei muito e indico para assistir. Bom, Friends e Lost se tornaram esses sucessos mundiais que nós acabamos de ver e estão disponíveis também em DVD. Quem preferir também pode assistir via Screaming na Netflix. Na TV, atualmente o canal Warner, da TV Paga, exibe os episódios de Friends. E a partir de hoje, às 6 da tarde, o canal TNT Séries volta a exibir Lost. Então fica aí mais uma dica para os fãs dessas duas séries de grande sucesso. E a primavera chega hoje às 11 horas e 21 minutos. Vamos conferir como fica a previsão do tempo. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 28 graus. Era sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Em Vespasiano, na região metropolitana, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Também sol com muitas nuvens e sem previsão de chuva. Por enquanto é só o Bom Dia do Mundo volta nesta sexta-feira. Até mais! E aí E aí E aí